Na presidência portuguesa da rede Cevinet, Cascais recebe a nona edição do Fórum Anual da Associação Sem Fins Lucrativos, orientada para a segurança rodoviária e mobilidade sustentável. O Centro Cultural de Cascais abre portas a dois dias de troca de ideias entre oradores nacionais e espanhóis sobre o transporte público e o quanto este pode ser impulsionador da requalificação e valorização urbana. O primeiro dia foi marcado pela assinatura da Declaração de Cascais, documento em que as cidades da rede Cevinet de Civitas, de Espanha e Portugal, se comprometem a implementar e disseminar políticas e medidas integradas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Uma revolução na mobilidade ibérica pela criação da cidade pós-automóvel, a pedonalização dos meios urbanos, a devolução dos espaços públicos aos cidadãos e a persecução de políticas que tragam a mobilidade para valores tendencialmente gratuitos.